Salve galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, é o seguinte, temos uma nova campanha aqui com a Epulse, que é a melhor plataforma, o melhor hub que tá tendo aí rapaziada, pra você que quer competir, ganhar de graça né, basicamente inscrição em tudo, você pode ganhar muito dinheiro lá, como assim muito dinheiro? Se você ganhar os campeonatos, você vai ganhar dólares, e a gente sabe que na conta sua atual, um dólar é igual a 10 milhões, então galera, dá uma olhadinha, vou mostrar pra vocês, esse aqui é o site deles, epulse.com, e aí o que você pode encontrar aqui? O que eu mais gostei, é que você pode alternar o modo né, em 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, aqui você pode adicionar o jogo, você clica na aba torneios, que é a aba que mais interessante aqui, e aí você dá uma olhadinha nos torneios disponíveis, inscreve o seu time aqui dentro. Galera, é o seguinte, é muito fácil, você vai se inscrever, eu vou abrir um torneio aqui ó, você vai entrar no torneio, você vai se inscrever nele, esses são os países que estão permitidos né, então no caso Brasil estamos aqui dentro desse país permitido, a prize pool, que é a premiação, pro primeiro lugar tá 10 dólares, 5 dólares, aqui é só você inscrever seu time, aqui é a tabela, aqui são os times que já se inscreveram, então é basicamente isso, dá uma olhadinha e se inscreve. Rapaziada, tá aí a dica, aproveita e entra no site, já monta o seu time, joga uma competição lá, eu encontro vocês lá, vamos! Ó, vamos lá, lineups de A, na A, vai vir aqui, você pode começar explotando pela base mesmo, aí você vai explotar o telhado ali, tem um telhado cinza, você vira na ponta do telhado com força, ele vai cair na pontinha ali pra explotar o bomba inteiro, dá, beleza? Segundo pixel que você vai fazer, vamos supor que você quer explotar atrás do bomba sem muita fofoca, só mira e taca véi, só mira e taca, vai cair lá dentro também ó, beleza? Ah, mas eu quero explotar, tô mais avançado aqui, aí você domina aqui, encosta, né? Você vai fazer um pulinho aqui e joga ó, 1,5, opa, 1,5, joga, cai ali. Agora defendendo, os caras estão entrando no bomb, os pixels pra fazer, a gente testou aqui vários legais, então o mais legal seria você explotar alto aqui, pra você poder colocar a mira, tá? Se os caras estiverem entrando por baixo, e sempre focar nessa região aqui pra explotar, tá? Por que que eu não recomendo ali? Por causa que ali na direita você pode ter... tem essa grade aqui, que o cara pode comer colado na parede, então acaba não explotando. Segundo spot que você pode fazer, defendendo, se você quer saber se os caras estão vindo aqui, você pode explotar ali alto, que vai explotar os caras vindo da base ali, pela escada, ou você explota aqui de trás mesmo, tem um tijolo ali atrás, ó, você explota ali em cima pra saber se eles estão vindo. Que aí dá pra saber se eles estão vindo nessa região ou não, certo? Beleza. Spots feitos pela base, mano. Vamos começar com o spot que você vai pegar toda a informação do meio, velho. Você tem esse aqui, um bounce, tabela, ele vai bater aqui no telhado e subir aqui em cima. O que que vai acontecer? Você vai explotar essa região, essa região e essa região. Você vai ter essa região dominada, mano. Aí você... tem mais um spot aqui da base, pela A. Ah, eu quero explotar B pra ajudar meus amigos. Você vai vir aqui, encostar nessa direitinha, alinhar o losango nessa região aqui, o primeiro losango da esquerda. Vai alinhar, full force, ataca. Ele cai perfeito aqui na bordinha e explota tudo. Ele explota a cabeça do boneco aqui, tá vendo? Então, se ele estiver mesmo no low ground, explota. Outro spot da base também, pra explotar a escada no meio ali. Você vai encostar, se você estiver mais em movimento... Ah, eu tô aqui nessa região aqui, tá bom. Vai jogar a barrinha 1 aqui. Essa aqui é by Pigisada. Pigisada que lançou isso aqui. É que pá. Dá-lhe. Ali dentro. Ah, mas eu quero explotar agora. Sei lá. Os caras... Eu tô vindo aqui... Sei lá. Tô vindo aqui do corredor. Né? Da ladeira aqui. E quero explotar a ajudar meus amigos. Tem aquela placa ali. Você explota a placa. E explota as costas dos caras aqui entrando, ó. Ah, eu quero explotar os caras vindo aqui na B, mano. Pode fazer spot na árvore ali. Vai explotar os caras vindo. Vai cair atrás dele na árvore. E... Se você quiser... Sei lá. Agora vamos mudar. É... Sei lá. Agora eu tô atacando aqui na B, velho. Eu quero fazer um spot lá no bomb, velho. Vai encostar aqui. Vai encaixar o seu drone nesse caninho aqui. Uma força e meia, um bounce. Deixa rolar. Deixa rolar. Certo? Ah, eu quero fazer o mais escondido, velho. Pra não... Não spotarem eu. Você pode ficar aqui atrás da tela e fazer um reto. Ou... Você pode fazer diferente. Você pode vir aqui... Você pode fazer aqui pelo meio. Por essa viela aqui. Você encosta aqui na parede. Vira na lâmpada branca. Só taca. Opa. É um força e meio. Localizando. Beleza? Beleza. Esses são os spots. Tem um shock dart aqui no bomb. Já. O pigzada fez também, ó. Full força. Um bounce. Você vai alinhar com esse pilar aqui. Mirar embaixo desse V aqui. Full força da área. Shock dart no plant agora. Ah, quero fazer um shock dart no plant. O nome do ricochete ali. Ricochete. Tem um... Uma pedrinha aqui. A barrinha do ricochete. Coloca ali. Dardo de choque. O que a gente já tinha estudado? Que essa região na defesa, o Chamber vai jogar uma trap aqui. A gente já tinha estudado que ele ia possivelmente jogar uma trap aqui. Ou o Cypher vai jogar algum fio aqui. Ou o Acquijai vai jogar o Larmobo aqui. Então, pra você já não ter esse problema mais, mano. Você vai vir aqui. Você vai alinhar esse quadro aqui. Vai subir. Tem os botões do mouse que vão aqui nessa região, ó. Presta atenção nos botões do mouse. Ô, caralho. Os botões do mouse. Você põe na parte de baixo. Double bounce. Uma força e meia. Quebrou. A outra trap do Chamber, ela tem que tá aqui. A gente já estudou isso também. Então, vamos quebrar a trap do Chamber lá na base também. Aqui, ó. Então, você vai subir aqui. No centro dele. Subir aqui. Na metade desse tijolo. Taca. Acabou. E agora falta matar esse Alarmobo aqui, velho, ó. Esse aqui. Bem aqui. Você vai alinhar aqui na parede. Vai alinhar aqui. Tem anteninha. Vai alinhar os botões do mouse ali. Double bounce. Força o e-mail. Ó. Ele vai entrar aqui, ó. Então, se tiver o Alarmobo aqui, já era. Ou aqui. Ou aqui. Bem aqui. Qualquer lugar que tiver esse Alarmobo, ele morre aqui, velho. E o da caixa. Porque tem outro Alarmobo que o cara pode colocar aqui atrás dessa caixa, velho. Esse atrás da caixa. A gente faz isso aqui só. Ele vai colocar o Alarmobo aqui, ó. 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 Ó.